É, vamos lá galera, o pessoal que tá no canal de cortes aí, tá, e o pessoal que tá assistindo a live, deixa o like aí, dá um apoio, tá, vamos reagir a esse vídeo aqui do canal do Xoto, tá, o Xoto que é um cara muito brabo, tá, ele deu uma estourada braba aí tem um tempo, e mano, pros criadores de conteúdo tá a mesma coisa, cara, tá foda, né. Vou fazer um adendo, né, hoje o Búfalo abre live à tarde, aí eu falei, ué mano, o Búfalo abre live à tarde, eu fui lá na live, né, eu tava tentando trocar ideia com o Búfalo, e aí ele falou, mano, que tava animado, né, começar a criar conteúdo e pá, e tipo, parar de falar mal do jogo, e jogar do jeito que tá, tá ligado, que mano, eu não discordo, tá, tipo assim, pra gente que, eu não tenho planos de parar com o ML agora, enquanto não lançar um jogo que realmente seja rentável, eu não tenho plano de parar com o ML, tá. Mas, mano, a realidade dos criadores é essa daqui, mano, eu vou comentar, enquanto a gente assiste, sabe, eu queria muito, eu queria muito tá nessa vibe, sabe, de nossa, criação, criação, tanto que esse, eu fiz um vídeo de tireless, se esse vídeo tiver saindo no dia 2 no canal, tá, no meu canal principal, eu fiz uma tireless e eu postei às 9 horas, cara, assim, tipo assim, eu, é, vou falar, vou falar a real, mano, é que eu fiquei muito animado fazendo aquela tireless, velho, tipo, fazia muito tempo, mano, que eu não me animava fazendo um conteúdo de bangas, tá, essa é a real, velho, infelizmente é isso, eu gosto da live em si, tá, a live é legal, porque a live é mais eu com o chat, né, eu tô jogando bangas, porque o meu chat joga bangas, mas é muito melhor eu conversar com o povo, é mais legal a interação, tá, mas assim, ninguém tá animado pra fazer, mano, ninguém tá animado pra fazer conteúdo do, do, do ML. Tô fazendo live todos os dias lá na Twitch, cara, twitch.tv barra, Xotozinho, cara, com 3N, cola lá, linkzão vai tá aí, fézinha aí, valeu. Aliás, galera, pra quem não conhece o Xoto, né, vai lá, deixa o like no vídeo, tá, é, os vídeos, as gameplays do canal deles são muito bem editadas, velho, vai por mim, é bem legal. Bom, rapaz, eu já trabalhei com o editor do Xoto, eu não sei se é o mesmo ainda, né, o Luiz, ele é muito bom, cara, ele é muito bom, vai por mim, ele é muito bom, mano. Como a maioria sabe, hein, né, mano, pelo menos, quem, quem tá um tempinho, sabe que o ML vem decaindo bastante, né, a Mobile Legends vem decaindo muito, acho que, mano, acho que a melhor época foi quando eu cheguei, tipo, e um ano depois, tipo, eu cheguei. Caralho, agora que eu reparei, tem um Link Park tocando lá atrás, aí. Aí passou um ano depois, é, o jogo começou aí de lá de baixo, né. Como é que não tomou copyright isso? Pra ser bem sincero, eu acho que foi depois do Wild Rift, cara, muita gente falou que o Wild Rift não foi influenciável, que não influenciou, mas eu acho que influenciou muito. Pior que eu concordo com o Xoto, sabe por quê, mano? O tanto de gente que eu conheço que, mano, assistiam o meu canal, tá, os caras assistiam o meu canal, e pararam, mano, e os caras tão jogando Wild Rift até hoje, o Wild Rift lançou naquela época, e os caras tão jogando Wild Rift até hoje, os caras ainda tão jogando Wild Rift, velho, então, tipo assim, mano, se foi uma quantidade relevante, então, realmente fez, né. Pelo menos a longo prazo, mano, foi o que veio de caindo, e como vocês sabem, cara, depois ainda mais que o TikTok comprou o ML, as filas estão horríveis, agora eu tô me sentindo búfalo. As filas estão horríveis, eu tô me sentindo búfalo, mano, não tá horrível fazer o que. As filas estão horríveis, é cover esse papo. É apareamento péssimo. Mas cover também dá copyright, tá, galera? Cover, esses bagulho, tu dá copyright, mano, e eu, por que eu não toco violão enquanto eu tô em live no YouTube? Não dá, não posso, cara, dá copyright, sabia? Eu juro, eu toquei o riff de Stayway to Heaven, eu tomei copyright, cara, eu tomei copyright por tocar, sei lá, 10 segundos de um riff de Stayway to Heaven. Péssimo, você consegue subir muito, com muita facilidade, vocês podem ver, até nos meus vídeos, o Lenda, a qualidade de jogabilidade do Lenda é péssima, tá? Esse é real, rapaziada. Eu que tô fazendo elo job, mano, que loucura, mano. Mas esse é verdade. Que no Lenda, no Mítico 5, você é ruim também, você é ruim também. Hoje em dia, mano, não dá mais pra você saber o nível de jogabilidade de um player pelo elo dele, só do Glória. Se você pegou Glória é foda, porque o Glória é muito difícil de pegar. Mas, mano, no Mítico, do Mítico 5 até o Mítico 1, não dá pra saber a sua jogabilidade pelo seu elo, tá? Obviamente, se você pega ali uma pessoa que é boa e vê uma pessoa boa jogando, independente do elo, dá pra reparar, né? Agora, tipo assim, ah, elo é sinônimo de jogabilidade, não é mais, tá? Um dia já foi, hoje em dia não é mais. Tá, tá péssima a jogabilidade. Então, os players, a maioria tá saindo. Cara, muita gente que vem, chega em mim na live, no chat e comentário. Hoje tem lolas, não? Tem alguma coisa que você possa tá falando pra mim, pra mim não igualar de jogar ML. Tem alguma coisa que eu posso tá fazendo no jogo pra mim não parar de jogar ML. Sim, sim, cara. Exatamente, mano. O pessoal, tipo assim, mano, ah, vale a pena voltar pra ML. Mano, se você não sente vontade de baixar o jogo e instalar, então não vale, mano. O que faz eu gostar de novo do jogo? Muita gente, cara, não é nem meme, cara. Se vocês pegarem meus vídeos, vocês vão ver. Eu vou fazendo live lá na roxinha mesmo esses dias e chegou um cara falando isso que joga só clássica com a galera porque não consegue se divertir jogando ranking, tá ligado? Então, o jogo em si tá, né, tá nesse pique, mano. A empresa só tá ligando pra skins, né, da skin, da skin, blá blá blá, né. Então, meio que o público tá saindo, né, cara, porque não tem dinheiro pra ficar comprando skin, né, mano. E só skin não... Cara, é isso, mano. O Buffalo comentou um bagulho hoje na live. Ele tava animado e pá, tá ligado? Eu acho que ele tava subindo a conta de um inscrito. Provavelmente ele devia tá com algum elo job. Mas, mano, ele falou um bagulho assim, mas assim, mano, o jogo tá caindo e a empresa não faz nada, né, mano. Parece que a empresa... Cara, o jogo tá indo pro buraco, mano. A Monty tá nem aí, véi. Caralho, que loucura, mano. Mano, a Monty, ela tá lançando totalmente o contrário, véi. Cara, o jogo tá indo pro buraco, ela não tá nem aí, mano. Mano, tá todo mundo... Mano, tem, sei lá, tem uns três anos, mano. Desde o Winter, véi, que o jogo tá... Que a gente reclama de bônus de estrela e proteção de estrela, mano. Tem três anos... A Monty vai... Tá dando mais! A Monty tá dando mais proteção de estrela! Mais ponto, mano! A Monty tá dando mais ponto! Ela vai dar mais ponto na próxima season, véi. Caralho, mano! Como assim, véi? Não faz sentido, mano. E quando ela tá lá, lança collab, né? Lança collab, mano. Tá ligado? Vai lançar collab com o Cavaleiro do Zodíaco, que ficou legal pra caralho. Fazer Kung Fu Panda. Sou super fã de Kung Fu Panda. Ficou legal o collab. Mano, mas é só skin, véi. Caralho, é só skin, mano. Não sustenta o jogo. Esse é real, mano. Não sustenta. Tem muita gente que gosta do jogo por estar sob um dielo, por pegar sua BR e tal. Não tem como, cara. Você fazer isso com uma empresa que só liga pra skin. Um exemplo disso foi os contratos encerrados. Isso foi muito triste, mano. Vou falar. A Monty, basicamente, veio com uma proposta merda pra maioria, pra todo mundo. Criador de conteúdo aí, criador que faz live. Todos. Uma proposta lixosa, tá ligado? Com metas inalcançáveis. Horrível. Ou proposta horrível. Eu já não ia renovar, né? Porque essas, tá ligado? Porque eu fui expulso. Eu fui expulso. Então a Monty já não ia renovar comigo, né? De qualquer maneira, a Monty não ia renovar comigo. Porque eu falo muito mal da empresa. Mas eu vi a proposta. Eu tava lá. Eu vi a proposta. Mano, assim, surreal, cara. Surreal. Eu não vou entrar em detalhes. Mas é surreal, cara. Viz aqui pra nossa região. E, tipo, meio que quitou todo mundo. Tá ligado? A maioria... Vendeu os designs do ML pro Ardrift? Eu não peguei porque não tinha nem como pegar. E faziam uma aba só. Eles queriam... Eles estavam dando uma multa monstruosa. Uma multa, assim, surreal. A multa de contrato é surreal. Caso eu simplesmente gravasse um conteúdo agora... Cara, assim, multa de contrato é surreal, véi. Nesse caso aqui, mano... Pelo que eu vi, tá? Eu acho que eu até falei com o Zeke. É... É, eu acho que foi com o Zeke, mano. Tá ligado? Que ele mesmo... Ele mesmo... Eu não sei se eu falei... Eu tinha falado com o editor do Zeke. Aí o editor do Zeke falou com ele. Porque o Zeke é bem inalcançável, assim. É bem difícil de falar com ele. Pelo menos eu achei, tá ligado? Mas... Ou eu falei no PV, direto do Telegram. Enfim, cara, ele disse que as multas de contrato são todas gigantescas. É muito grande mesmo. Ah, tipo, a multa do meu contrato era gigantesca também. Tá ligado? Mas o que acontece? Todos são de plataforma, de... De plataforma de stream, de contratos, de empresas. Todas são, tipo, da... Por exemplo, o pessoal que tinha contrato da Garena lá, né? Acho que até o Piozinho falou no podcast que o contrato dele, ele tinha... Ele tinha tomado multa também, né? Porque ele gravou outra coisa, não sei o que lá. E aí, tipo assim, pô, aí a multa é, tipo, um milhão de reais. Só que você abaixa. Tipo assim, você abaixa muito, tá ligado? Você faz um acordo, né? Óbvio, aí você faz um acordo com a empresa, né? Aí, tipo assim, você consegue pagar, sei lá, uns 50 mil. É dinheiro pra caralho ainda, né, mano? Mas, tipo assim, pô, o Piozinho é gigantesco, né? Mas, por exemplo, era a multa de um milhão. A multa é de um milhão de reais. Parece exagero, mas não é não. A multa é, tipo, é um milhão de reais, mano. A multa de contrato, tá? Então, tipo assim, é muito alto, mano. A multa é muito alto. Mas, assim, obviamente que se desse alguma merda, você não ia ter que pagar isso tudo, não. Mas, ainda assim, é foda, né? De qualquer maneira, é foda, mano. De Honor of Kings. Se eu pegasse e gravasse um conteúdo agora de Honor of Kings aqui, eu ia tomar uma multa monstruosa. E, tá ligado? Enfim. Então, tipo, só de eles estarem fazendo isso, só de eles estarem pegando e quitando a galera, quitando a maioria. Um belo exemplo de que o jogo não tá legal aqui na região, tá ligado? Então, eles estariam aumentando, melhorando. Não, é um belo... Aqui na região... Mano, de verdade, cara. Assim, esse é o maior reflexo que a Montum não tá nem aí. Mano, a Montum não está nem aí, mano. A Montum não está nem aí, velho. Tá ligado? Aí os caras falam, ah, mas os streamers não ligam pro jogo. Os streamers não ligam pro jogo, tá ligado? Caralho, mano. Os streamers não ligam pro jogo. Os streamers são tudo hipócrita, velho. Não tá nem pro jogo. Os caras, por exemplo, veio um doente, né? Eu ignorei, óbvio. Eu ignorei, né? Mas é legal citar esse tipo de fato, né? Porque aqui eu posso gerar o conteúdo. Tinha um cara, mano, quando eu tava reagindo à treta do búfalo lá, aí vem um doente do cara. Ai, qual que é o problema de você topa o BR? Ai, qual que é o problema de retrasar o radar no jogo? Mano, o cara é tão doente, tá ligado? Que o cara, ele defende, tá? Alguém que dá a sua vida por um jogo, tá ligado? E acha que os streamers têm que fazer igual. Sendo que a própria Montum, a dona do jogo, não tá nem aí. Tipo, a dona do jogo não tá nem aí. Você acha que eu vou ligar pro jogo, moleque? Sinceramente, vai tomar no cu, cara. Você realmente acha que eu vou ligar pro jogo? Se nem a empresa liga, mano. Se nem a própria... A empresa é dona do jogo, mano. Se eu fosse dono de um jogo, mano, eu ia cuidar do jogo. Queria que ele fosse tudo feito com carinho. Mas não, quando o TikTok comprou a Montum, tá? Tudo o que eles pensam é dinheiro. Tudo o que eles pensam é dinheiro. Exatamente é aqui, exatamente. A gente tá piorando. A gente recebeu nem 1% do valor da multa. Mas enfim, rapaziada. E isso acaba afetando no meu canal, no meu trampo. É, no trampo dos demais que fazem aqui no YouTube. Muitos criadores aqui, porra, estão perdendo o seu ganha-pão, né? Por a gente ter focado... Por ter focado... Erro nosso, obviamente. A gente focou o nosso canal em um jogo só. Infelizmente, cara, não é erro, tá? A gente tem que focar em um jogo só. Mano, esse vídeo vai ficar grande de novo, né? Eu, infelizmente, eu falo muito. Cara, a gente só pode focar em um jogo só, cara. O YouTube, tá? Os caras que conseguem jogar vários jogos, mano, são pouquíssima gente que consegue, cara. É muito difícil você construir esse conteúdo de quem joga vários jogos. Tipo, Alan, Phelps, né? Creio que o Zero é assim também. O Calango deve ser assim também. É muito difícil, mano. Tá isso em live, tá? Pra vídeo, você tem que nichar seu conteúdo, cara. Você tem que nichar o máximo possível, velho. Tipo assim, porque o que o algoritmo do Entende? Mano, esse canal é de Mobile Legends. Não, esse canal não é de MOBA. Esse canal é de Mobile Legends. Esse canal é de League of Legends. Esse canal que é de Honor of... Ele, tipo, o algoritmo do YouTube, ele faz exatamente isso. Se o cara posta Honor of Kings e Mobile Legends, ele não vai divulgar os conteúdos de Honor of Kings pro público de Honor of Kings. Não! Ele já entendeu que o canal é de Mobile Legends, então ele não divulga os vídeos de Honor of Kings, tá? E como você diminui a frequência dos vídeos de Mobile Legends, ele começa também a diminuir a frequência dos vídeos de Mobile Legends. Não dá pra focar em outro jogo. Porque que eu estou postando outros MOBAs, tá? No meu terceiro canal. Justamente pra não atrapalhar o do meu canal principal. Enquanto eu não tomar a decisão de migrar 100% pra algum outro jogo que eu não tomei ainda. Nem estou pensando em tomar por agora, tá? Por agora. Eu estou mantendo com a ML. Estou me dedicando a a ML. Passei 3 horas e meia ali fazendo uma tier list. Deu trabalho pra caralho, tá? Então eu estou me dedicando ao Mobile Legends. A maior parte da minha live é de Mobile Legends. Mas eu estou jogando outros jogos. Joguei Honor of Kings, joguei LoL, vou jogar Arena of Valor hoje, tá? No finalzinho da live ali, tá? Onde é mais suave. Onde eu realmente tiro aí esse tempinho, beleza? Então tem que nichar. Infelizmente eu acho que tem que nichar, cara. Você editou que o jogo... Porra. É o Shoto, cara. O Inter sempre veio falando, né? Quem não conhece o Inter, é um cascudo aí da comunidade. Tá um tempão já que até saiu já. E ele sempre veio falando. Que ML ia falir, que ML ia falir. Todo mundo zoando, né? Arca mesmo zoava pra caramba. Que ML tava em alta e tal. E, mano, pra mim, sendo bem sincero agora, é o que vai acabar acontecendo. Pelo menos aqui na nossa região. Eu não digo todo, porque na Indonésia é muita gente que joga. Lá pra fora tem muita gente que joga. Tem muita... A Muntum dá mais atenção pra lá. Tanto que tem muitas skins que só vai pra lá e não vem pra cá. Um exemplo é Star Wars, que foi primeiro pra lá, pra depois. De meses vim pra cá. A do Paquito nunca veio pra cá. E fora outras skins também. Outros eventos. E ver que esse papinho que tem eventos só no Brasil é um eventozinho que dá uma skin da Barça especial, tá ligado? Que, enfim... Cara, ninguém liga pra skin, velho. Não adianta você jogar com skin e o jogo tá ruim, mano. Tá acontecendo isso, né, mano? Vocês tão vendo, ninguém é cego. Se você é novo no canal, é... Se você é novo no jogo, no caso. Sinto muito dizer isso, mas essa é real. Né? Muita gente tá buscando diversão, vai clássica. Cara, eu vejo... O Sky mesmo. O Sky que era um cara que rushava direto, virava a noite e tal. Eu fui lá no Top BR, Natalista Jesus nem tava no Top BR, cara. Eu não sei se ele trocou de nick, mas eu vi que ele não tava no Top BR. Cara, isso foi um baque pra mim. Porque, tipo, todo tempo que eu joguei ML, o cara tava com a Natalinha dele lá no BR, tá ligado? Eu falei, mano, o jogo tá indo embora, tá ligado? Tá acabando o jogo. Porque, porra, um cara que era... Mano, o cara só jogava ML. Esse cara só jogava ML, mano. Eu não sei se ele ainda faz isso, mas, mano, pelo fato dele não tá no BR, pra mim já foi um... Saca? Um baque, mano. E é o que tá acontecendo, mano. Como vocês sabem, eu vendi minha conta do ML. Cara, ontem o Teals... O Teals é o maior streamer que a gente tem de Wild Rift. Esse cara, ele é grande, cara. Ele bate 2 mil na live deles todo dia. O Teals ficou... O cara ficou o primeiro que foi engraçado, que ele ficou 50 minutos tentando deslogar de uma conta do Bangas. Eu achei muito engraçado isso. O cara ficou 50 minutos. Isso porque tinha 2 mil nego dando instrução pra ele, tá? Eu não tô atacando ninguém, pelo amor de Deus. Eu só achei engraçado, tá? Depois, mano, ele foi jogar. Eu falei, mano, esse cara tá 50 minutos tentando logar na conta. Eu deixei aberta a live, mutada. Depois eu olhei pro monitor... Ah, ele conseguiu jogar. Mano, ele tá jogando uma deslongue. Isso na conta de um sub dele que emprestou a conta pra ele jogar com os bonecos, né? Mano, ele começou a jogar, mano. Aí ele falou... Ah, isso aqui é bot, gente? Aí ele começou a digitar no chat. Ah, vocês são bot? Vocês são não sei o que lá. Aí o chat dele tá falando... Ah, é tudo bot, é tudo bot. Galera, mas eu tô na ranqueada. Mano, tá vendo? Mano, é patético, mano. Caralho, é muito patético isso, mano. É muito patético quem joga piada. Você joga uma piada, mano. Tá ligado? O cara na ranqueada jogando contra bot. Essa é a realidade do Bangas, mano. Essa é a realidade do Bangas. Vem um cara gigantesco. Gigantesco, tá ligado? Obviamente não tô falando de gigante nível Free Fire. Mas só ele é maior do que o Big e o Zeke junto, mano. Tá ligado? O cara bate dois mil na live da Twitch dele. O chat estralando. O chat estralando. Tá ligado? E aí, mano? Aí é o que eu estou falando. Mano, o cara vem pra um jogo desse. Cara, o que ele vai fazer, mano? Ele vai rir mesmo. Tem que rir, cara. Tem que rir. Você jogando ranqueada e caindo contra bot. Tem que rir mesmo. É patético. Búfalo vendeu a conta do EML dele. Eu acho que eu vi um vídeo lá que ele falou que o Rick Sanchez também vendeu. Mas alguns criadores também vendeu. Não lembro todos. Mano, olha só. O Shoto, eu, o Búfalo, TM tava vendendo a conta dele. Olha que louco. Mano, isso tudo ao mesmo tempo. A Insana também tava vendendo a conta dele. O Size trocou a conta dele, se eu não me engano. Ele trocou a conta dele por outra, eu acho, né? Eu acho que foi isso, né? O Sky não tá top R porque ele tá na Europa. Beleza. Mano, olha isso tudo de uma vez, mano. Isso tudo, assim, num espaço de, sei lá, três meses, mano. Mano, cara, tipo assim, a gente já não tem muitos criadores no EML, não, mano. A gente já não tem muitos criadores no EML, não, mano. Troquei e pegou uma grande retorno. Então, é... Ah, o Size falou aqui no meu chat. Então, mano, mano, nós não temos muitos criadores no EML, mano. E, tipo, olha isso tudo que tá acontecendo de uma vez. A Multum tá pouco se fudendo. Não fez... A Multum não fez um esforço, mano, pra manter os criadores, tá ligado? Ela não fez um esforço pra tentar manter os caras. Os caras não fazem nenhum esforço pra melhorar a qualidade de gameplay, né? A qualidade de gameplay que eu falo, não, porque a mecânica do EML, ela é gostosa. Tô falando do pareamento mesmo, né? Tipo assim, o bem-estar da fila ranqueada. Ninguém se diverte mais com ranqueada. Ninguém tá afim de fazer live na ranqueada. A gente tem pouquíssimos que é o Zeke, que não reclama de nada, porque o Zeke é um monge, ele é brabo pra caralho. Você tem o Ibig, que fica gerando aquele conteúdo maluco dele, e você tem o TM, que é o único que eu conheço que é muito tryhard. Eu só conheço o TM de muito tryhard na ranqueada. Ele é o único que eu conheço, tá? O resto tudo tá lá. Mano, de resto, mano, não tem um, mano. Caralho, não tem um, mano. E tipo, tá tudo isso acontecendo, e a Multum não tá nem aí. E tipo, se a Multum não liga, você acha que eu vou ligar, cara? Caralho, vocês acham que eu vou ligar? Não dá pra ligar, cara. Tá maluco, mano. E eu, pra quem não sabe, eu vendi minha conta, porque pela rescisão, é, Multum cancelou o contrato, e o contrato pra mim era meu, era minha renda fixa, né, cara? Então, tipo, era o bagulho de 20 minutos. Imagina se o Big, o Zeke abandona a ML? E aí a Multum cancelou. Aí, tipo, eu vendi minha conta, eu tava de mudança também já, e eu precisava da grana. Aí eu vendi minha conta, porque eles não ligam, né? Eu comprei uns bagulho aqui, que não daria pra me trazer lá da minha casa. Pra quem não sabe, eu mudei de SP pro RS, Rio Grande do Sul. Então, não dava pra trazer tudo, tá ligado? Mesa gigante, não tem como trazer, né? O frete é mais caro do que a própria mesa, então não compensa. Então, tem que comprar tudo de novo, né? Então, meio que... Mas por isso eu vendi minha conta, né? É, melhor vender a mesa e comprar uma nova. E, cara, indo pro assunto do canal agora, né? O canal, mano, tá indo muito mal. Zeke é Buda, Zeke é Buda. Tipo, quem pegou a minha época no auge aí, que eu estourei em... Foi no passado. O Farinha também é ruxador de ranking? Foi a época que deu boom no meu canal. É, o Farinha... O Farinha, eu acho que não teve como assistir. Tipo, pô, eu juro que pegava 100k nos vídeos dele, então era a época auge do ML, né? Então, tipo, mano, desde aquela época pra cá não teve uma melhora. E, cara, eu não tô culpando 100% de ML, não tô culpando YouTube, culpando nada. Cara, eu assumo bastante essa responsabilidade, até porque eu não vou ficar dando desculpa de... Ah, se o jogo tiver... É, de criador, mano, você não pode dar desculpa mesmo, não. Porque tem jeito, tá ligado? Fazer view, mano, dá. Tipo, o ML é um lixo que dá view. Também não é desculpa. Mas, mano, mas olha só, tipo assim, o que dá mais certo no YouTube? É... Help, né, mano? Vídeo de help, vídeo de ajuda, tá ligado? Como é que a gente vai ajudar o pessoal se ninguém precisa mais de ajuda? Ninguém mais precisa de ajuda pra pegar um mítico no bangas, né? Então, tipo assim, novamente, não, é desculpa, eu mesmo tento me reinventar, tento fazer conteúdos novos, conteúdos diferenciados, né? Eu tento fazer as coisas que dão certo, né? Porque eu também não acho que a culpa seja exatamente da Muntum. Mas que ninguém tá gostando mais de jogar o jogo é verdade. Se tivesse mais player no meu canal... Não, cara, não. Eu poderia ter melhorado, eu poderia ter feito outras coisas. Isso é um fato, né? Assim como outras pessoas... Mataram o jogo em um ano, mano. Poderam ter feito e não tô culpando 100% a Muntum em relação a isso, né? Mas, como vocês estão vendo, o canal tá indo mal, né, cara? E se continuar assim, eu acho que não vai ter uma melhora. Se eu continuar produzindo conteúdo, 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 assim, nessa escala, não vai ter... Até porque, cara, pra ser sincero, eu não tô mais tão feliz jogando ML, não tô mais curtindo o jogo. Vocês podem ver, tipo, bem de minha conta, não tô nem aí. Jogo no Loelo lá, tava no Epic, não lembro. Às vezes eu tô mais tiltadinha, mas é mais pra... É... Interagir vocês mesmo. Porque eu em si não tô mais... É... Com hype pra pegar um boneco... Ah, eu vou pegar um... Quando eu trai um time de rock? Não, cara. Vocês têm noção, nem jogo mais em off ML, cara. Boa sorte. Eu fico 3, 2 dias sem jogar ML fácil, né? Então, pra melhorar, mano, o conteúdo, pra melhorar as coisas aí do canal, eu vou tá diminuindo a quantidade e melhorando a qualidade. Ou pra quem não era da época. Eu postava cerca de 4 vídeos por semana. 4 vídeos por semana. E... A qualidade era altíssima. Eu mesmo editava, eu mesmo gravava e editava. Eu me dedicava muito, tipo, muito ao game, né? Ao canal também. Então, tipo, basicamente... Ah, eu... Mano, eu gastava... É T.E.L.Z. 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 Só adiantava pra ter final de semana livre. Fora o tempo que eu jogava também, né? Tipo, em off. Eu jogava bastante. Dragão, ainda eu lembro. Então, eu me dedicava muito. E eu vou voltar a essa quantidade. Eu vou voltar a postar 4 vídeos. 4, às vezes 5, por semana. Tá? Vou estar diminuindo a quantidade. Melhorando a qualidade. Esse é o intuito agora pra mim, meu canal. Eu queria fazer igual o Shoto também, mano. Mas pelo menos com um vídeo por dia, tá ligado? Mas não dá, cara. Eu não sou de editar, não, tá ligado? E eu não tenho condições financeiras pra pedir uma edição absurda pro editor que eu tenho hoje. Eu tenho um editor, eu edito um vídeo, eu edito, na verdade... Geralmente, eu posto 3 vídeos no dia, né? Eu tô postando 3, não é sempre. Mas aí vem o... Aí, tipo, o Luiz edita um, né? Meus dois editores se chamavam Luiz. Eu só fiquei com um dos Luiz. O Luiz que edita pro Shoto, eu não sei se ele edita ainda pro Shoto, tá ligado? Mas, assim, não dá. Eu não tenho condição de pagar uma edição absurda, tá ligado? Então, eu peço só edições básicas pro Luiz lá e eu faço uma outra. Eu não tenho paciência mais, mas eu queria focar na qualidade e não na quantidade. Mas, infelizmente, não dá, cara. Eu não tenho mais paciência. O que eu gosto é de fazer live, mano. Eu gosto é de fazer live. Fazer live é que é legal, tá ligado? Ah, o que compensa. Eu acho que compensa. Eu tenho que arriscar. E eu queria muito pedir o apoio de vocês em relação a isso, porque... É muito perigoso, Iek. Muito perigoso. Porque... É muito... Por isso que eu não faço, cara. Não vale a pena, mano. Tipo assim... Eu queria muito, mano. Eu queria muito fazer isso, tá ligado? Mas o próprio YouTube te incentiva a postar mais. Mano, juro pra vocês, tá? Eu tô falando sério. Isso é aberto do YouTube. O YouTube, ele faz... Ele fala, cara, posta mais com menos esforço. É isso que o YouTube quer que a gente faça, cara. Poste mais com menos esforço. É isso, tá ligado? É isso. No geral, pra todos os nichos. Pra todos os nichos. Poste mais vídeos com menos esforço. É isso que eles querem. Mais quantidade, tá ligado? Se você não sabe, o YouTube tem uma meta pra você... Porque ele paga, né? Uma meta, vamos supor. O Chills jogou... É... É a meta mínima é 100 dólares. Se divertiu jogando bangas. Cara, você acha que eu não ficaria feliz com o Chills vindo pro bangas? Claro que não, mano. Claro que sim. Claro que não. Claro que sim. É óbvio que eu ficaria. Cara, é óbvio que eu ficaria feliz, mano. Quanto mais streamer no bangas, muito melhor, mano. Streamer traz gente pro jogo, cara. Streamer traz gente pro jogo. É a Muntun. Não entende isso. A Muntun tá lá focando na MPL dela lá. A MPL que hoje, mano... Mano, mal, mal, pega 4 mil pessoas ao vivo. A MPL BR, tá ligado? Mal, mal, pega 4 mil pessoas ao vivo. Você entendeu, mano? Cara, a MPL, mano, é o maior torneio regional que a gente tem no jogo, mano. Caralho, mano! Isso somando a todas as plataformas, tá? Porque geralmente o quê? Fica uns mil no canal oficial da Muntun. Uns mil e... Quinhentos no canal da MPL. Aí tem o TikTok, o Facebook, juntando tudo. Deve dar uns 4 mil, tá ligado? Mano, é muito pouco, mano. Pra um torneio daqui a tamanho. E a Muntun fica investindo lá no competitivo. Que nem um investimento tão grande assim. E tá pouco se fudendo pros streamers. Tá ligado? Tá nem aí, mano. Tá nem aí pros streamers, mano. Tá nem aí. Ó, sabe o que é foda, mano? Mano, quando os caras chamam... Por exemplo, o Call. O projeto Call era brabo, tá ligado? Quando eu entrei, era brabo. Eu também... Eu sou até grato a esse projeto, né? É por causa do projeto exclusivamente que eu tô com o meu PC brabo. O meu setup tá brabo por causa desse projeto. Porque eu farmei diamante nele e vendi minha conta depois, certo? Enfim, sou muito grato. Mas no início, a Muntun não ligava pra isso. Mano, agora tipo... Mano, o Honor of Kings. Mano, o Honor of Kings. O próprio AOV. Quando os caras vão dar item pros streamers, eles dão um monte, mano. Tipo, os caras dão um monte de coisa. E tipo, tá pouco se fudendo item no jogo, tá ligado? Eles dão um monte. Cara, tipo assim... 10 streamers, mano. Eles dão essa porrada de item pra 10 streamers. Tipo assim, eles não tão nem aí, mano. Eles dão um monte de coisa, velho. Ticket pra caralho. Eu vi o pessoal do... Acho que até o Inut, mano. O Inutilizando lá. Eu acho que ele é meio que call lá do AOV. Tipo assim, os caras dão ticket pra ele pra caralho, mano. Tá ligado? Tipo, o pessoal tá... Eu acho, não tenho certeza, tá? Eu acho que é assim. Tipo assim, eles estão nem amuntunam, amuntunam. Ela arregla. Aí você tem que fazer isso. Aí você vai ganhar 300 diamantes. Mano do céu. Mano do céu. O caralho. É... Teus dois. Teus dois dois. Eu gosto do jogo, pô. Eu só parei de jogar por enquanto. Porque tá parado, mas eu adoro um jogo. E com essa quantidade de vídeo, obviamente, pelo menos no começo, eu acho que eu não vou conseguir bater essa meta. E por eu estar aumentando a qualidade, eu queria pedir o apoio de vocês. Queria pedir a compreensão. Quem vai estar compartilhando... É, a TenCity já é dono de tudo, né? Então ela não liga muito. Tanto sobre o conteúdo quanto a edição. Ajuda demais. O editor aí lê todos os comentários. Tá todos os comentários. É... Então qualquer comentarizinho... Porra, pode ser negativo. Tipo, porra, Xoto. Ah... Você tá fazendo alguma coisa que é chatona, mano. Nossa, mano. Você tá fazendo a edição que é chatona. Tirando falar da minha voz ou da minha aparência, que são coisas que não tem como mudar. Se você não é contente com a minha voz ou com a minha aparência, sugiro que você vá procurar outro conteúdo. Caralho. Tem gente que liga pra isso em 2022. Não tem como mudar. Então eu queria muito dar uma oportunidade de relações. E sugestões de conteúdos, né? Eu quero trazer conteúdos diversificados, diferentes. Não quero mais ficar nessa... Nessa massa de gameplay, gameplay, gameplay. Porra, vou jogar ali, é uma gameplay. É gameplay que tá herói, é gameplay que repete herói. Aí só muda a título também, mas no fundo é a mesma gameplay, é o mesmo bagulho. E tipo, eu acho que já tá um bagulho maçante no YouTube. Já tá um bagulho... Então o Free Fire tem medo das Tencent? Claro que não, mano. O Free Fire é da Tencent, mano. A Garena é da Tencent, velho. Ó, galera. Como assim, mano? Tá maluca? A Garena é da Tencent, velho. A dona da Garena é... A Tencent é a dona da Garena, mano. Se eu não me engano, é, velho. Se eu não me engano, é. A Tencent é a dona da Garena também. Então, tipo, foda-se. A dona tem que ser dona de tudo. Pra falar a real mesmo, é... Não vai virar, tá ligado? Tem que ter uma inovação. Assim como foi na minha época, eu trouxe um bagulho novo. Eu queria uma sugestão. Eu posso estar retrasando de novo. Retrasando? A palavra existe. E basicamente é isso, rapaziada. É um vídeo que foi um vídeo mais sério. Conversando mais com vocês. Tô sendo bem sincero com vocês em relação a tudo isso. É meu ganha-pão isso aqui, tá? Pra quem não sabe, eu basicamente me sustento com isso aqui. O canal em si me sustenta. Né? Então, dá esse follow aí. Dá essa moral aí. É, trecho mesmo, mano. Comenta aí, mano. Compartilha se puder. Tem muita gente que me acompanha, não acompanha mais. Às vezes o YouTube acaba não entregando, né? Quem não sabe, o YouTube também corta bastante o alcance. E pra jogo que não tem muito público, pra você alcançar, cortar, sei lá, 20% do seu alcance, é muita coisa. Entendeu? É muita coisa. Então, basicamente é isso. Né? Comenta aí embaixo. E é isso, rapaziada. Bora lá, né? Bora ver como que vai ser essa nova jornada aí. E pra quem ficou até aqui, pra quem não sabe, eu tenho um outro canal, Shotuzinho. Tá? É um canal de Valorant, eu jogo Valorant basicamente nele e pretendo só jogar Valorant lá. Mais pra frente eu posso tentar jogar outras coisas, mas no momento é só Valorant. E eu tenho também um canal na Roxinha, né? De que faço lives lá. Acabei de começar, faz uma semaninha que comecei. E queria também pedir o apoio, se você curte outros jogos, se você curte Valorant, se você quer dar uma chance. Vai lá, vai lá. Tá bom? Shotuzinho, o Nick. É, o Shotuzinho tá jogando Valorant. Eu sou muito ruim no Valorant, mano. Eu sou muito ruim. Caralho, eu sou um lixo nesse jogo, mano. Mas eu queria jogar Valorant também, mas eu sou... Mano, eu sou muito ruim, mano. Caralho, eu não sei nem por onde começar a treinar o Valorant. Eu sou horrível, cara. Ele porque o jogo começa jogando. Salve o Bangas. Hashtag salve o Bangas. A empresa que há muito um aí. Copia, então você é muito um copia. Não vai salvar, não adianta mover essa hashtag. Mas, cara, eu... Enfim, mano. É o Bangas e não tem jeito.